Trazendo o Eric de 10 anos de idade de volta Vamos nessa? Show day baby! A gente vai estar aí no... Primeiramente bom dia, né? A gente vai estar aí no palco em... 7h50? Mais duas horas, mais ou menos duas, três horas Segundo o Zank é 40 minutos É, tem uma situação de... Só muito fisiquinha de uma hora E a gente vai estar aí no... Pra pintura agora Tá na raza pra caralho, a mulher remassa mensagem Mas não consegue tirar sua vida Diga oi! Olá! Olá Brasil! Tchalinho, tchalinho Velho... Eric veio incrivelmente melhor do que a semana passada Exato Assim, ele não veio melhor que a semana passada Ele veio melhor do que as finais da semana passada As finais da semana passada, ele evoluiu muito Das períodas das finais E ele conseguiu vir melhor do que ele tava nas finais Então já nas prévias ele superou o melhor físico da vida dele Que foi as finais do ano passado A tinta dessa vez tava boa Eu acho que a tinta ainda não dá pra melhorar Mas assim, tava boa o suficiente pra tá muito claro Tchalinho de você, mano Realmente, realmente Realmente aqui falou, é o Eric, sabe, e realmente, realmente, sabe, de frente o match é bom, é muito bom, mas o Eric também, sabe, e de costas assim, não tem comparação, então o que eu devo dizer é, o match veio melhor, o match foi o que ficou segundo pra ele em Peace, veio melhor do que em Peace, mas o Eric também veio melhor do que em Peace, então, velho, pra mim, aos meus olhos, eu tô na frente do palco, tá, não tem discussão, quem vê foto de Instagram, nem sei como é que nós falamos o Instagram, não vi, mas eu já digo, não faz juiz, sabe, não faz juiz, e tá foda, tá simplesmente incrível. E para, a gente conseguiu pegar os vídeos, porque ele pode nem gravar no celular. É, não, eu tava tentando tirar foto, a mulher tava embaçando ali até de tirar foto, mas velho, pra mim, realmente, Eric é o novo campeão do New York Pro. Side-chest. Yeah, I got a story to tell, I know they want me to fail, if they throw me into a cell, I know wife, if she paying a bill, cause I can't afford to be quiet, my city is dying, the children are crying, be alert, not devour, the enemy's proling you just like a lion, but we got the keys, I promise you, hold on to the peace inside of you, no, I'm not alone, Música E aí Guiseira, o que achou? Eu acho que é dele Eu também acho, cara Gostei bastante da condição dele Ele está melhor do que semana passada E na minha opinião, mete Regrediu um pouquinho na condição Estou bem empolgado Os postos de costas do Eric estão muito fortes Os cortes das pernas melhoraram O abdômen melhorou Vamos lá Vai comer, vai descansar E vai voltar melhor ainda para as finais Vamos ver E aí, baby E aí, tu feliz? Sei lá Só grato Só gratidão Só agradecer, irmão Sei lá Sei lá É... Sensação de trabalho feito, tá ligado? É... Porra, acabei de vencer o Pittsburgh Pro E... Estou batalhando aí para vencer o New York Pro Que são os dois maiores shows da liga E... Pô, para mim é foda dizer, velho Eu acho que eu já disse isso em todos os vídeos O quanto o bodybuilding significa para mim E o quanto representa para mim, tá ligado? É difícil dizer ainda Porque eu não gosto de falar nada Antes de ter o resultado nas mãos, tá ligado? Então, a única coisa que eu penso agora É só descansar Esperar até as finais E ver o que acontece Porque... Não está nas minhas mãos Está na mão de Deus Então... Vamos para o hotel Vamos descansar Mas... O que eu posso dizer É que eu me sinto muito bem Eu me sinto melhor do que semana passada Eu acho que eu tô... Eu acho que não Eu tenho certeza que eu tô no meu melhor Então... Antes de tudo, cara Quero agradecer muito Demais, demais, demais A Max Porque... Tudo que eles estão fazendo por mim A Mari, a Fiamma, todo mundo Esse... Fio de uma ego aqui Um abraço, um abraço, um abraço Ai, cara Esse é o óbvio Esse cara é foda, velho Esse cara... Esse cara... A Música A Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL